Em setembro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral criou uma comissão para supostamente ampliar a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições. O grupo conta com representantes de diversas áreas, incluindo as Forças Armadas, mas o que era para tornar transparente o processo eleitoral e aumentar a segurança do sistema eletrônico de votação não tem sido tão transparente assim. Sem maiores explicações, o TSE decidiu impor sigilo a uma série de questões feitas pelo Exército para aprimorar a segurança das urnas eletrônicas. São mais de 80 recomendações, detalhadas em 700 páginas. A situação preocupa quem zela pela lisura do preito. Com base na lei de acesso à informação, o deputado Felipe Barros pediu acesso às sugestões feitas pelo Comando de Defesa Cibernética do Exército e também às respostas do Tribunal Superior Eleitoral a essas recomendações. Ana, você tem mais detalhes sobre esse assunto? Conversou com o deputado, né? Sim, Arus. Eu conversei com o deputado ontem porque essa informação chegou até a nossa equipe. Eu fui verificar se esse absurdo do TSE querer colocar aí sob sigilo, sob protocolo de sigilo, informações que a nação brasileira quer saber. O Exército produziu dois documentos e nesses dois documentos há informações importantes sobre a transparência, sobre a segurança das nossas urnas e logo após a rejeição do voto impresso no Congresso Nacional foi criada então a tal Comissão da Transparência Eleitoral. Essa comissão aí que você mencionou, Arus, com Barroso, Alexandre de Moraes, alguns membros do Exército, da Polícia Federal, da nossa sociedade também. Mas não apenas os documentos produzidos pelo Exército estão sob sigilo, essa comissão colocou sob sigilo, mas também, Arus, todos os relatórios que uma comissão chamada Comissão da Transparência Eleitoral, todos os relatórios dessa comissão pertinentes a perguntas que a sociedade brasileira tem, todos esses relatórios também estão sob sigilo. Então, eu conversei com o deputado Felipe Barros e ele, então, fez o requerimento aí para que essas informações venham a público, até porque existe embasamento na lei de acesso à informação, porque foi um debate muito importante, mesmo que o voto impresso não tenha passado no Congresso, foi um debate muito importante e acirrado de extrema importância para a sociedade brasileira e agora nós queremos saber o que a Comissão da Transparência Eleitoral, se o nome diz transparência, a nação brasileira precisa e deve saber o que consta nesses documentos pertinentes à eleição, uma eleição democrática numa república. Augusto, e para você? Bom, o TSE acaba de criar transparência sigilosa, eles conseguem até isso. Se é para melhorar a transparência, garantir a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições, por que não divulgam? Olha, eu sugiro ao grupo do Exército, que fez as sugestões, que as divulgue imediatamente, não há nenhum motivo para que esse material permaneça sigiloso, divulga, não pertence ao Supremo, não pertence a essa Comissão do Supremo, divulgue imediatamente. A cada vez mais transparência, né, Fiuso? A transparência sigilosa, ela denota uma opacidade gritante. Então é esse jogo de palavras que nos resta fazer. A transparência opaca e a falta de transparência gritante. Esses são os democratas? Esses são os que fazem proselitismo dia e noite contra o fascismo, não é isso que eles fazem? O ex-presidente do TSE, Barroso, depois o Fachin e o futuro Alexandre de Moraes. Eles fazem palestras o tempo inteiro dizendo que há uma sombra ditatorial ameaçando o Brasil, estão se referindo ao Palácio do Planalto. Fazem isso o tempo inteiro. Ameaça fascista, ameaça ditatorial, ameaça totalitária. Eles não deram a transparência nem à investigação da invasão do sistema. Ao contrário, eles impedem que se discuta a invasão, a violação do sistema eleitoral que aconteceu. Não estava sob sigilo e eles vieram alegando que estava sob sigilo. Até o que não é sigiloso, eles atribuem e fingem que é sigiloso. Olha, o eleitor vê esse estado de coisas e ele teme, ele teme pela segurança do processo eleitoral. Ele não tem outra coisa a fazer. É um tribunal que fica condecorando personalidades com inclinações, por inclinações, não, simpatizantes, até militantes de candidatos, no caso Lula. O descondenado Lula, descondenado pelo Supremo, está tudo em casa. Eles curtem postagens anti-Bolsonaro. A gente olha para isso e pergunta assim, até onde a gente vai? O presidente está lá gritando, dizendo, olha, joguem nas quatro linhas, joguem nas quatro linhas. Mas isso aí não está nas quatro linhas há muito tempo. Um árbitro de eleição agindo dessa maneira, tentando abarrar tudo. Agora essa lei das fake news, que eles estão loucos que seja aprovado, que aí passa a ser crime o que eles disserem que é fake news. Então é isso, você perguntar ao TSE, TSE, onde estão os arquivos, os logs da eleição de 2018 que poderiam dar espaço para investigação desse ataque ao sistema? Algum deles vai classificar isso como fake news e vai criminalizar quem disser se essa lei passar. É nisso que eles apostam? Essa é a transparência que esses grandes democratas estão apostando? A gente espera, como sempre a gente fala aqui, a gente espera o Senado reagir, assim como a esse movimento saudável do Senado, de convidar o ministro Alexandre de Moraes para falar sobre as suas medidas. Isso é uma prática normal da democracia. Esses ministros do TSE, do Supremo, eles têm que falar um pouco mais, eles não falam tanto nas lives lá com quem eles interessam. Então a gente tem que falar com a sociedade, a gente tem que falar com o parlamento, que a sociedade não está entendendo, ou talvez pior, esteja entendendo e suspeitando do que faz hoje o TSE. Zé, para a gente concluir esse assunto, dois minutos e meio para você. Ô Carlos Aros, esse debate sobre o voto impresso, o voto em papel, ele é antigo no Congresso Nacional. Chegou a ser aprovado e o Supremo se recusou a aplicar, dizendo se tratar de uma decisão inconstitucional, porque isso poderia revelar a origem do voto. Mas é um debate antigo. O presidente Jair Bolsonaro, ele iniciou um debate muito profundo sobre a credibilidade da eleição. Eu acho que a urna eletrônica é crível. Eu acho que a urna eletrônica, ela pode sim fazer uma eleição e vou além. Defendo, inclusive, que se faça rapidamente um processo de evolução e não de involuir para levar o voto para o celular. São feitas transações econômicas assim no mundo inteiro. Mas diante de qualquer possibilidade de dúvidas do processo eleitoral, é preciso pensar e analisar. É preciso convencer tanto o que ganha, como o que é derrotado e como o que vota no processo eleitoral. É assim no mundo inteiro. Até em países em que a tecnologia é mais adiantada, não se sente seguros. Todos os países não se sentem seguros de aplicar uma urna eletrônica ou qualquer processo que não seja o voto em papel. Diante desse grande debate, o Tribunal Superior Eleitoral prometeu mais transparência, ampliar o grupo de acesso à metodologia do voto. E foi nesse grupo de ampliação que se convidou exatamente ao Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa, então, determinou que o general Eber Garcia, do batalhão de guerra cibernética, tomasse conta do processo. Então, ele foi lá, teve acesso a todo o processo de votação e elaborou questões que foram colocadas ao Tribunal Superior Eleitoral. E o tribunal não respondeu. Foi preciso cobranças e cobranças para que, então, o tribunal respondesse as questões formuladas pelo general Eber Garcia. E essas respostas foram colocadas à disposição da população. Foram publicadas exatamente no ato de defesa do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu não vejo motivo para colocar qualquer tipo de sigilo, qualquer tipo de segredo nesse processo. Pelo contrário, tem que mostrar, tem que abrir. Eleição tem que ser crível. Existe um grupo, o B38, que até hoje aposta. O B38 aposta na possibilidade do voto impresso, do voto em papel para ser contado depois da votação. Mas, enfim, eu acho que esse debate está indo longe demais. Eu acho que para essas eleições não é possível. O grupo B38 diz que é possível, porque não se trata de regra eleitoral, e sim a operação da eleição, né? Mas eu acho muito difícil, até porque, me disse a deputada Bia Kistas, quem vai julgar isso é o TSE, que não vai admitir. Mas que, para as próximas eleições, é possível, sim, que todos se convençam de que é preciso dar credibilidade ao processo. Repito, para quem vence, para o derrotado e para quem vota. A Ana quer complementar esse tema, né, Ana? É, só para ler o requerimento do deputado Felipe Barros, porque ele é muito pertinente e ele é curto e muito óbvio no que ele pede. Ele pede exatamente a transparência da Comissão de Transparência Eleitoral. E o deputado Felipe Barros, ele diz o seguinte, que com base na lei de acesso à informação e seus referidos prazos, que o requerimento pede que todos os documentos levantados, vistoriados e analisados pela Comissão de Transparência das Eleições sejam disponibilizados, né, para o público, para a nação brasileira, todas as atas e notas taquigráficas das reuniões dos membros da Comissão de Transparência das Eleições, por fim, todos os documentos que indicam possíveis vulnerabilidades nas urnas, as soluções apresentadas pelo TSE e todos os questionamentos do Exército e suas respectivas respostas. ressaltando que o não cumprimento dos prazos dispostos na lei de acesso à informação incorre em crime de responsabilidade. Eu acho que a nação brasileira precisa saber, sim, tem o direito de saber, já que o debate foi muito importante no ano passado, o que essa comissão, os documentos que essa comissão tem, o que o Exército disse e se nossas urnas, se há vulnerabilidade nas nossas urnas e qual a solução para isso, né, as eleições já estão muito próximas e o Brasil, a nação brasileira, tem o direito de saber sobre esses documentos.